Bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo aí na madrugada. Hoje a gente vai para o nosso segundo vídeo sobre padrão de projeto. Hoje a gente vai falar sobre o nosso segundo padrão, que é o Factory Method ou Object Pooling. Por que dois nomes diferentes? Porque a gente normalmente, dentro do contexto de jogo, a gente acaba utilizando o Factory Method modificado para ter esse nome de Object Pooling. E aí eu vou explicar um pouco o que cada um é. Então a modificação é que onde o Factory Method é um padrão de projeto criacional que fornece uma interface para criar objetos em uma superclasse, mas permite que as subclasses alterem o tipo de objeto que serão criados. Por sua vez, o Object Pooling é um padrão de projeto criacional baseado no Factory Method, mas ao invés de apenas devolver uma instância nova desses objetos que o Factory Method devolve, ele gerencia uma coleção de instâncias pré-criadas para o seu uso em algum dado momento do gameplay. O nome já diz tudo, né, pessoal? É um método de fabricação. Então, ao invés de você ter toda uma lógica amarrada de criação de um objeto específico, de uma instância de um objeto específico voltado para uma classe só, e você pode ter diversos tipos de objetos sendo criados dentro do seu jogo, então o Factory Method garante que você configure essa fabricação em uma superclasse e os objetos que são criados são apenas objetos gerenciados por essas fábricas, né, ou por essa superclasse que modifica o formato de fabricação de cada tipo de objeto. Logo, só que dentro do contexto do jogo, o Object Pooling garante o seguinte, que você vai ter esse padrão de criar objetos baseado e configurados e pré-configurados por uma fábrica, mas ao invés de criar ele do zero, você vai ter uma lista ou uma pilha ou um conjunto desses objetos já pré-criados e você vai usar essa piscina ou, né, pool, né, essa piscina de objetos para sempre requisitar um objeto, ele vai te devolver um objeto já pré-criado. Se não tiver, ele cria e adiciona nessa piscina. Mas, então, o que isso pretende resolver para nós dentro do contexto de jogos? Performance. Porque você evita a faro-augmentação de memória, você evita a criação de diversos objetos e destruídos, né, criação e destruição de diversos objetos de forma constante. Você consegue eliminar um gargalo de performance quando você tem, por exemplo, a criação e destruição de objetos em um curto período de tempo. Por exemplo, projétil, rochas caindo, enfim, diversos tipos de aplicação. E aí, uma solução, né, a solução que você precisa ter é uma classe PIE gerencia uma pilha de instâncias. Essa classe PIE possui dois métodos, um para entregar uma instância do objeto e outro para receber de volta essa instância do objeto. Os objetos que são instanciados por essa classe PIE possuem dois métodos, um para preparar o uso após ser entregue e outro para devolver a instância para a classe PIE. Em outras palavras, a gente vai ter aí duas classes importantes. A primeira, o Object Pool, e o outro é o Pool Label Object, né, onde um representa essa piscina de objetos e outro é os objetos que podem ser adicionados ou gerenciados por essa piscina de objetos. Bom, mas chega de papo, vamos lá para o código, que a gente vai implementar o nosso segundo padrão de projeto. Bora lá! Então, é isso, pessoal. A gente agora vai para o nosso código. E um detalhe muito importante é que eu já deixei algumas coisas preparadas. Por exemplo, obviamente que isso aqui é para um ensino, né, uma ferramenta didática. Eu adicionei uma habilidade ao nosso caminhãozinho. Essa habilidade, né, basicamente, nada mais é do que o meu caminhão. Anda, bom, padrão, né, como eu já tinha mostrado. Quando rela numa caixa, ele marca esse ponto. E a gente está usando aqui o nosso Singleton, né, para fazer essa gestão dessa pontuação. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que agora o nosso caminhão atira pedras, né. Então, toda vez que eu aperto o espaço, ele atira pedras. Um dos problemas que a gente enfrenta nesse nosso exemplo É que toda pedra que é criada, ela acaba sendo instanciada aqui e mantida como clone. Obviamente, a gente pode adicionar um método nessa nossa... Nesse nosso exemplo, a gente pode adicionar um método da nossa pedra que ela é destruída depois de 3 segundos. Isso a gente consegue fazer e isso já resolve um dos problemas que a gente está mantendo nossos projéteis instanciados aqui. Então, o que a gente vai fazer? Em vez da gente criar esse método para destruir, a gente vai já aplicar o nosso padrão de projeto Object Pooling. Mas uma coisa que tem que ficar... Tem que entender é que mesmo que a gente coloque esse método de destruir depois de 3 segundos, 2 segundos, se ele não relou em ninguém, a gente ainda está tendo um problema de fragmentação de memória. Porque toda vez que eu crio essa pedra, em algum lugar da memória, ela está sendo alocada na memória do meu computador. Mesmo que eu destrua depois, esse espaço pro vazio pode demorar para ser reutilizado. Então, a gente acaba criando esses espaços pequenos na nossa memória, destruindo e desfragmentando toda a nossa memória RAM. Então, para resolver esse problema, a gente vai usar a técnica do Object Pooling. O primeiro passo é a gente criar duas interfaces. E aí, o que é uma interface? Uma interface nada mais é do que uma super classe, que ela não é implementável, de certa forma. Ela pode implementar alguns métodos, mas a proposta dela é você criar um contrato que qualquer classe que herde características dessa interface, ela precise implementar aqueles métodos. Assim, a gente vai conseguir, vai garantir que, se alguém utilizar a nossa biblioteca de padrões, o nosso asset de padrões, a gente vai garantir que a pessoa o utilize de maneira correta. Então, o primeiro passo é a gente vai criar a nossa piscina de objetos. Então, deixa eu parar aqui a execução. Então, a gente vai criar a nossa interface para a nossa piscina de objetos. E aí, eu vou criar aqui dentro da pasta Pátria, vou criar um script. Eu vou chamar isso aqui de I, de interface Object Pool. Beleza. Então, está aqui criado. Esse é o nosso primeiro Object Pool. E aí, eu vou abrir aqui. E, de novo, usar o namespace, chamado namespace Partners, e colocar essa classe aqui dentro. Ok. Nós não vamos instanciar, nós não vamos instanciar, ou herdar essa classe Object Pool, porque ela é uma interface. Interface, normalmente, né? Ela... Você pode fazer ela nativa, não precisa, não vai ter o método Start. A ideia aqui é a gente ter um método apenas dentro dessa interface, eu vou botar mais esse método de ReturnToPool. Lembram, né? Então, a nossa piscina de objetos, ela tem uma pilha de objetos, e ela tem um método chamado de... Um método para retornar à piscina, né? Ou seja, retornar o objeto para a piscina. Então, a gente vai botar aqui, Object Instance, ou seja, ela vai retornar à piscina. Beleza? E a gente vai ter que criar outra interface, que aqui a gente vai generalizar, ou templetizar, a nossa interface, a nossa piscina de objetos. Para isso, a gente vai criar outra interface, chamada parObjectQ, templetizada, ela herda do iObjectQ, beleza? onde esse T, ele é um objeto da interface de o label, ou seja, é um objeto que pode ser adicionado à piscina. Opa! A gente abre e fecha aqui. Ok. Um detalhe, deixa eu só mudar esse espaço aqui, detectar recuo. Isso é dois. Isso, perfeito. Então, a gente vai ter um método de pegar essa instância, prefab instância, abre e fecha, e a gente vai também ter o método aí, return toTool com tipo T. Então, a instância do tipo T. Fechou? Então, aqui é o nosso primeiro passo, para a gente criar essa interface e garantir que a nossa piscina de objetos genéricos, nossa piscina de objetos genéricos, possua esse, possua a implementação desses dois métodos. O método de pegar a instância do prefab e o método de retornar essa instância para a nossa piscina. Aqui, a gente ainda não colocou a nossa pilha, ou seja, a nossa coleção de instâncias, mas aqui a gente está criando somente o contrato que a piscina de objetos genérica vai precisar cumprir para que ele possa implementar essas interfaces. E aí, tudo bem. Ok. Então, vamos criar o nosso pool label, a nossa classe de objetos que são pool label. Eu vou criar aqui um novo script chamado i pool label. Ok. vou abrir ela aqui de novo. Vou colocar o namespace partners porque a gente vai criar quando a gente precisar utilizar esse namespace é só detectar aqui o recuo do conteúdo só para deixar esse não vai puxar do mono behavior e vai ser uma interface. fácil. Ok. Vou tirar esses aqui e aí, de novo, o objeto que é pool label, ou seja, o objeto que pode ser gerenciado por uma piscina, ele tem dois métodos, o de preparar para o uso e o de retornar para a piscina. Então, a gente vai deixar aqui registrado ou assinado no contrato dois métodos. o void return to pool e o prepare to use. A gente vai usar. Mas, ele precisa saber a sua origem. Então, todo objeto que vem de uma piscina, ele precisa saber a sua origem para quando ele for retornar para essa piscina, ele possa ter acesso a ela. Então, a gente vai colocar que vem do origem. Puxa, aqui. E aí, a gente vai colocar um get e um setter. Um getter e um setter para ele. E esse origem representa a piscina de onde esse objeto veio. Ok. Então, agora, a gente tem duas interfaces, três, no caso, aqui, o iObjectPool e o iObjectPool templatizado que herda de object pool. Beleza. E a gente tem o iPoolAble. Ok. Agora, a gente precisa criar essas interfaces de piscina. vamos criar as classes, as próprias classes que representam essa piscina ou que armazenam as piscinas genéricas e os objetos genéricos. Porque qualquer objeto, por exemplo, a pedra vai vir dessa classe genérica e não da interface. vamos lá pro unit pra criar essas duas classes. Então, vamos lá. Vamos criar essa aqui primeira. Vamos criar a primeira piscina. Então, vamos chamar de generic object pool. Beleza. Né? Generic object pool. Ok. Abriu aqui. Ela vai ser um mono behavior, só que ela vai implementar o patrinhas, né? Deixa eu dar o namespace partners aqui. Deixa eu colocar esse aqui e fechou. Ela é um mono behavior, vai herdado o mono behavior, mas a gente vai colocar aqui. Aqui. Ela vai ser genérica, então, nosso genérico pool tem que ser templetizado. ok. Deixa eu dar uma olhada. Ok. Genérico object pool, mono behavior, iobject pool. Ok. E aí, a gente dá o nome, né? Desse p como mono behavior e i pool label. Ok. Agora, a gente está conversando. Ah, object pool. Ah, beleza. Agora o erro é outro. Ok. Depois eu já vou explicar esse erro. Mas, aqui, a gente simplesmente colocou o nosso genérico object pool. ele é templetizado com mono behavior, herdando de modo behavior e implementando a interface object pool templetizado. A gente declarou que o nosso T precisa ser mono behavior e que esse nosso T precisa implementar a interface iPoolAble. em outras palavras, qualquer, qualquer que seja objeto que a gente queira adicionar ou ser gerenciado por essa piscina de objetos, precisa ter, ser, herdar, né? o mono behavior e precisa também implementar os métodos da IPoolAble, ou seja, a gente assinou um contrato de que se eu quero que um objeto seja gerenciado por uma piscina, ele precisa implementar esses dois métodos, return to pool, prepare to use. E, se a gente quer criar uma piscina, ele precisa, essa piscina precisa implementar esses dois, esses dois métodos, o return to pool e o get prefab instance, basicamente é isso, tá? Então, por isso que tá vermelhinho, porque a gente precisa implementar os métodos. Então, a gente vai implementar a interface. Tá lá, né? A gente clica lá e ele implementa de maneira bem sucinta, a gente só vai ter que escrever o corpo do nosso método. Então, o primeiro passo, antes da gente começar a implementar isso, a gente tem que criar, deixa eu só detectar recuo, a gente precisa criar algumas coisas que a nossa piscina ainda precisa. Então, uma delas é o nosso prefab que a gente vai instanciar, então ele precisa estar declarado para que eu possa num get prefab instance ou pegar da coleção ou instanciar um novo. E a gente precisa de uma pilha ou de uma estrutura de dados para armazenar esses itens, essas instâncias que são reusáveis. Reusáveis. E o que é pilha? Pilha nada mais é do que um vetor, ou seja, é uma lista ou um vetor de elementos do mesmo tipo, mas que a forma de adicionar um novo elemento ou remover um novo elemento, ou remover um elemento dessa estrutura de dados, ela é um pouco diferente do que o convencional. E o que é esse diferente? Basicamente, uma pilha é uma estrutura de dados onde a gente insere no final desse vetor e a gente remove do final do vetor. A gente não remove o primeiro, não remove do meio, a gente sempre remove aonde a gente insere. Então, se a gente insere no final desse vetor, a gente remove no final do vetor, garantindo com que toda vez que a gente insira um novo elemento, ele vai ser o primeiro a sair. E aí a gente chama isso de FIFO, né? First in, é o FIFO não, o FIFO é a FILO. A gente chama isso de FILO, first in, last out. Ou seja, o primeiro a entrar é o último a sair, né? Se a gente pensar, então eu vou fazer uma analogia com uma pilha de pratos sujos. Toda vez que você empilha esses pratos, você não começa a lavar. Ou seja, o último a ter entrado é o primeiro a sair, né? Tanto que quando você coloca o último prato antes de começar a lavar, você não vai pegar o prato, o primeiro prato que você colocou. Você vai pegar o prato que está em cima dessa pilha. Então, ele foi o último a ser colocado na pilha e ele vai ser o primeiro a sair. E o primeiro a ser colocado na pilha vai ser o último a sair. Então, a gente usa essa estrutura de pilha para realizar essa gestão. Vou colocar aqui o nosso, então, private prefab do tipo T, que a gente quer instanciar objetos do tipo T. E esse objeto do tipo T, ele tem que ser um mono behavior e tem que implementar os métodos da interface de pullable, ok? E a gente também vai criar a nossa stack. E aí, de novo, né? A gente já tem uma implementação pronta dessa pilha, feita pelo próprio system collection, né? Generic. E a gente vai colocar reusable instances instances igual a new step do tipo T. Perfeito. É isso. Beleza. A partir daqui, a gente vai criar e implementar os nossos métodos de retornar para a pilha ou retornar para a piscina ou pegar uma instância. Então, o primeiro passo aqui, a gente tem um do tipo T, inst, que representa a instância que a gente vai devolver para a pessoa. Então, se a pilha, né? Ou a quantidade de elementos da pilha for maior do que zero, isso quer dizer que existe ainda uma instância para ser reutilizável, eu simplesmente faço o inst igual a reusable instance.pop. O que o pop faz? Ele retira um elemento da pilha e remove da pilha. A pilha já não tem mais referência daquele elemento. Então, meu inst é igual a esse personagem, né? Esse elemento. Eu faço com que o transform dessa instância, ou melhor, o parent do transform dessa instância, não seja mais o meu GameObject da piscina. E sim, seja nulo. Para que eu desacopre o GameObject que vai ficar na hierarquia dentro dos GameObjects, ele fica nesse GameObject do GenericObjectPool. Então, quando eu faço esse Perfeb Instância, eu retiro essa... Eu desacoplo isso e esse GameObject agora, ele é livre. Ele fica... Dentro do nível de hierarquia, ele fica na raiz da minha cena. E aí eu deixo ele livre. Eu reseto, né? Meu local... Meu local... Meu local... Position... Meu local... Potation... Meu local... Scale... Eu reseto ele. Então, minha posição é o meu vector zero. Ou seja, eu retiro ele da onde ele esteja, esse GameObject, e reseto para que eu possa... Possa gerenciar essa... Usando o próprio objeto, a própria instância, eu posso gerenciar a sua posição e a partir daí eu consiga... Eu consiga... Eu consiga... Atribuir novas posições, novas escalas para esse objeto que eu estou pegando aí do... Então, é vector 3.1. E aí, a mesma coisa para o meu local... Eu ler em inglês, né? Eu ler em inglês, é um vector 1 também. Ok. Uma vez que eu tenho essa instância, eu faço... Eu deixo ela ativa. Instância GameObject.setActive. Eu deixo ela ativa. Ou seja, eu faço ela aparecer na minha árvore da cena. E aí, eu dou um return inst. Mas aí, é o seguinte... A gente... Ok. Qual o seu problema? Ah, tá. Só que aí, ó... Ele já dá um problema. Porque eu não estou... Eu instanciei uma... Eu estou atribuindo dentro de um if. Então, ele não entende muito bem. Ele fala, ó... Você está retornando alguma coisa vazia, né? Ela nunca foi atribuída. Porque aqui pode nunca acontecer. E quando isso não acontece? Quando a minha pilha já não tem mais elemento para ser reutilizável. Eu preciso criar um novo elemento. E para eu criar esse novo elemento, e aqui no meu else, eu vou fazer o instantiate padrão. E aí, é... Inst igual a instantiate. E aí, eu passo o prefávio. É isso. Aí, ele ainda funciona. Mas, ainda, eu preciso fazer com que a origem desse meu... Da minha instância seja igual a essa piscina. E eu preciso chamar o método de prepareTuse. Ou seja, eu vou chamar o método para preparar para o uso essa instância. Uma vez que eu preparei para o uso, eu retorno a instância. Beleza. Então, está bem bacana. Agora, quando eu vou retornar essa instância, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso tirar... Ou, né... Melhor, desativar... Essa é a minha instância. Ok. Desativei. Agora, eu preciso devolver... O... O... Parent, o transform dessa instância, para esse objeto aqui. Ou melhor, né? Transform. That parent. Aí, eu dou... Transform desse game object aqui. Beleza. E a mesma coisa. Preciso resetar tudo. Eu fiz aqui. Local, scale, eu, angles, né? Então, reseto tudo de novo. Ok. E aí, eu... Dou um punch. Ou seja, eu empilho esse meu... Nessa minha instância. Na minha pilha. E ok. Feito. Esse aqui. Aqui, a gente está recebendo um object. Então, a gente precisa perguntar se instância... É do tipo t. Se eu for do tipo t, eu dou um return. E o tool com instância st. Aí, eu chamo o método e retorno. Ok. E aí, implementado a nossa pilha genérica. Eu acho que... É tranquilo, né? Eu não tenho nenhum segredo aqui. Vamos agora fazer o nosso... Genéric... Pullable, né? Nosso objeto. Nosso genérico é objeto, né? O nosso genérico... O nosso genérico é o nosso objeto. Que pode ser... Empilhado? Não. Pode ser piscinado. Vamos dizer assim, né? Pode ser adicionado a piscina. Ele está compilando. Garantido que eu não tenha feito besteira. Beleza? Vou criar aqui um novo script. E esse novo script eu vou chamar de... Generic... Pullable... Pullable... A... Object. Vou abrir aqui e fazer aquele mesmo esquema. Name space. Partners. Copiar esse aqui. Copiei. Ok. Garantir que o retorno seja 2. E aí, beleza. Então, ele é um genérico pelo object. E ele implementa as... Os métodos do label. E aí, vai dar aquele mesmo erro lá. Eu preciso implementar a interface. Então, eu tenho... Esse meu get, meu setter. Então, eu vou tirar esse... Get setter. Só deixar... Assim. Meu perpetuos. Eu vou fazer com que ele seja virtual. Em outras palavras. Todo mundo que... Pegar... É... Pra... Criar esse meu objeto de genérico. Ele pode dar um override. Ele vai dar um override. Pra implementar esse... Esse método. E é a mesma coisa que no meu return to pull. E aí, eu já... Dou um origem. Com... Return to pull. E eu passo disso. Então, toda vez que eu... Chamar o return to pull. Do objeto que... Né? Da pedra, por exemplo. Eu vou ter que chamar o base. Vou dar um override. Chamar o base. Vou ter que realizar alguma ação. E chamar o base. Do meu return to pull. Pra garantir... O retorno a... A piscina. Desse objeto. O retorno dela. Então... É isso, pessoal. Agora, a gente precisa... Utilizar ou implementar... Implementar essa minha pedra. Né? O projétil. Que aqui, no caso... Nosso player controller. Ele tá como... GameObject. Hot prefab. Então, a gente precisa agora... Implementar... Essa pilha. E fazer com que o meu player controller... Possa pegar essa pilha... Ou usar essa pilha... Pra... Pra chamar... Ou pra instanciar... Essas pedras... De maneira mais inteligente. Então, é isso. Então, pra gente... Criar... Né? Essa nossa pedra... Como objeto... Pode ser gerenciado... Pra essa piscina. E também adicionar... Essa piscina. A gente vai criar... Duas classes... Que vai estender... Desse... GeneticObjectPool... E do nosso... GeneticObjectPool... LabelObject. Então... Vamos começar... Né? Fora da pasta... Pátria. Vou criar aqui na pasta... Scripts... Ah... Vou criar... Um... 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 Novo script... Chamado de... RockPool. Ou seja... Piscina de... Pedra. Ah... Essa nossa piscina de pedra... Deixa eu abrir ela... Aqui. Ela não vai estender... Do RockPool... Mas... Ela vai estender... Do nosso... GeneticObjectPool... E... A gente vai passar aqui... Que ele é... Um... Opa... Não... RockPool... Rock... Então... Nosso GeneticObjectPool... Ele é uma... Piscina... De objetos... Genéricos... Dessa classe... Rock... A gente não criou ainda... Então deixa eu criar aqui... Para facilitar... E ele parar de dar problema... Então vamos criar aqui... Um novo script... Vou criar... Aqui... E chamar isso de... Rock... Eu vou clicar duas vezes... Nessa pedra... E observe que ainda está dando problema... Porque o Rock... Ele... É um MonoBehaviour... E... Só que a gente não quer um MonoBehaviour... É... Queremos que ele seja... Um GeneticObjectPool... Label... E aí... Já aqui... Não tem nenhum problema mais... Então no meu Rock... Né... Minha pedra... Ele é um GeneticPool... LabelObject... Deixa eu colocar... Detetar Recur... Deixa eu colocar... Detetar Recur... Beleza... Então a nossa pedra... Ela já é... Um GeneticPool... LabelObject... E o nosso RockPool... É uma piscina... De... Pedras... Perfeito... Preciso implementar algum outro método? Preciso... É... Construir algum outro método? Não... O nosso Perpetive User... Não faz nada... Se a gente observar no nosso projeto aqui... Ok... Não deu problema... A nossa pedra... Ela tem uma escala de 0.23... O que isso quer dizer? Que toda vez que eu... Crio ela dentro da minha pilha... Ou... Da minha pilha não... É da minha pilha... Da minha piscina... E toda vez que eu pego ela... Ela reseta... Vai para 1... A nossa rotação... A nossa posição... Vai para 1... E o nosso Scale... Vai para... Para... Para 1... Né? O nosso Scale vai para 1... Nossa posição vai para 0.00... Nossa rotação... Nosso ângulo vai para 1... Então toda vez ele reseta essa escala... A gente vai precisar implementar... Que o nosso Preparate User... Mude a escala... Do nosso... É... Mude a escala da nossa pedra... Tá? Né? O nosso... Loqueio escala... Vai para 0.23... Ou 0.24... E aí... A gente vai precisar... Implementar o nosso Preparate User... Então... Vamos lá... Pro Preparate User... E aí a gente faz o seguinte... Não... Public... Override... Né? Preparate User... Ok... Então a gente dá um... Override... Mas chama o Preparate User... Obviamente que está vazio... Mas a gente pode... Depois... Fazer... Então transforme... Ponto... Local... Scale... O Scale... É igual... A... Vector 3.1... Vezes... Zero... 0.23... 0.23... E aí ele vai multiplicar isso... E o nosso Local Scale vai ser... Esse valor... 0.24... A gente pode testar 100... Pode testar com... Você vai ver que a pedra vai ser bem maior... Quando a gente não tem isso aqui... E quando tem isso... Ele vai ser bem menor... Ele vai ser bem menor... Beleza... Agora a gente precisa fazer a nossa modificação... No nosso Player Controller... Né? A... Aqui a gente vai fazer de pedra... Ok... Aqui tem um Rock... Beleza... E aí a gente precisa fazer com que... O nosso... O nosso Player Controller... Ele não tenha... Esse... Stantiate... A gente precisa simplesmente... Fazer um Get Perfeb Instance... Para isso... A gente vai trocar... Em vez de ter o Rock Perfeb... Aqui... A gente tem o Launcher... Transform... Né? Ok... Que é a nossa posição... Vai continuar existindo... A gente vai dar um Serialisable Field... E vai fazer o seguinte... Private... RockPool... Ok... A gente vai pegar esse RockPool... E fazer o seguinte... Em vez de ter isso... É um RockPool... Get Perfeb Instance... Abre e fecha... E aí a gente... Tem a nossa... Pedra... Ah... Tá... Desculpa... Pronto... Aí sim... Então ele vai retornar uma pedra... E a gente pega o componente da Vigibora... Para ele ficar por isso aí... Da sucesso... Ok... O nosso... Rock... Né? Ele precisa depois de um tempo... De ser destruído... Só que em vez de ser destruído... A gente vai criar aqui o nosso... Public... É... Nosso Start... Talvez... Pode... Start... A gente vai dar... Um... Um método... Né? Vai usar o Destroy... Onde... Não vai ser chamado... Destroy... Será que é o Destroy? Não... Eu não quero... Remove... Ah... Assistir... Imediate... Não... A gente vai chamar o nosso método... Self Destroy... Depois de um tempo... Então... Para chamar esse... Self Destroy... Agora ele tem que chamar o... Return... De ser destruído... Depois de um tempo... Mas vamos... É... Nos ater... A resolver esse problema depois... Primeiro vamos testar... Né? Se... É... De alguma forma... Essas pedras estão... Sendo lançadas... Estão sendo criadas... Nessa nossa... Piscina... Aqui... Para isso... A gente vai ter que... Adicionar... Fazer algumas configurações... Então... Na nossa pedra... A gente vai adicionar... O nosso script de pedra... Rock... Perfeito... Então vamos... Salvar... Né? A nossa prefab... Beleza... Ah... Ok... A gente vai ter que criar... Aqui dentro da nossa hierarquia... Um GameObject... Chamado de... RockPool... Beleza... E... A ele... Atrelar o RockPool... Ao... O FAB... Adicionar... A pedra... Beleza... Até aí... Tudo bem... E o nosso veículo... A gente tem que... Vincular nosso RockPool... Aqui... Beleza... Vamos dar play... E... Beleza... Para que tudo dê certo... Ok... Deu play... É... Ela está atirando... Mas observem que... É... Ele reseta... Na verdade... Ele reseta a posição da pedra... E ela está sendo atirada... Desse ponto aqui... Então esse é um outro lugar... Que a gente precisa modificar... Porque a gente só aplicou a força... Mas como ela resetou a sua posição... A gente precisa fazer o seguinte... Rock.position... Rock.gameObject.transform.position... É igual... Aí a gente coloca o nosso... LauncherPos.position... Beleza... E a gente coloca a nossa rotação também... Igual ao nosso LauncherRotation... Beleza... Então é isso... Né... A gente... Já tem... A nossa... Nossa configuração correta aqui... Né... Vamos dar um play... Ok... Aí... Está saindo da onde deveria sair... Mas depois de um tempo... Essa pedra precisa retornar... Ou seja... Depois que ela... Depois de tantos segundos... Ela precisa retornar... Para que... Possa ser... Destruído... Esse objeto possa descer... Não... Precisa retornar para a piscina... Então... Está aí atirando... Observem que... Ela está sendo criada... E como não está retornando para a pilha... Obviamente está toda vez sendo sustanciada... A gente precisa... Colocar um timer... Para que ela... Depois de um certo tempo... Retorne... A... Pilha... Né... Ou... A pilha da... Da piscina... Beleza... Então... Que a gente possa implementar... Esse tempo... A gente não vai poder destruir... Depois de um tempo... Né... O destroy já tem um método assim... A gente precisa... Garantir que ele retorne... Para... Pilha, né... Para a piscina... Para isso... A gente vai criar dois... É... Uma... Vai criar um float... Que vai representar o tempo... Que ele começou a existir... Então a gente vai dar o nome de startTime... Aqui no nosso PerpetitUse... Além de mudar o nosso local scale... A gente vai fazer o nosso startTime... Igual a... Time... Opa... Igual a... Time... Beleza... E aí a gente vai implementar o nosso... Método... Update... Para que ele faça o seguinte... Verifique... Se... Time... Ponto Time... É maior do que startTime... Mais o tempo que a gente quer... Nesse caso eu vou deixar como... Dois segundos... E aí... Eu simplesmente chamo o... Return... De público... Ok... E aí ele garante que vai retornar... Para... Piscina... De... É... Atividades, né... Para a piscina de... De elementos... Então vou dar um... 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 Um play aqui... E aí... Dois segundos depois... Ele... Retorna... Para a minha piscina... Olha só os elementos aqui... Né... Que eu criei... Então eu tenho... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Nove tiros eu posso dar... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E vocês observem que... Porque eu deixei dois segundos... E eu estou a cada... Atirando a cada... Dois segundos... Observem que ele entra na piscina... E sai da piscina... Entra na piscina... Sai da piscina... E eu acabo nem... Reutilizando aqueles... Outros... Quatro... Para esses... Nove... Tiros que eu dei... Então... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Acabo não utilizando... Nove... Objetos criados... Eu só utilizo... Quatro... Então... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Eu não consegui... Utilizar os... Nove... Isso é muito legal... Então... Essa... Minha... Objeto... Garante... Essa... Essa gestão... De memória... Mais eficiente... Observem que eu estou usando a versão do Unity 2020... A 2021 já tem... Uma classe pronta na API... Para gerenciar essa piscina de objetos... A gente pode utilizar ela... Quando a gente migrar... Para a versão 2021 LTS... Mas por enquanto... Como a 2020 não tem... Esse pacote... Ou... Essa classe... Dentro da sua API... De maneira... É... De maneira nativa... A gente pode utilizar... Nossa... Nossas classes... Que a gente criou... Bom... Então era isso... Pessoal... Eu queria mostrar para vocês... Era basicamente... Toda vez que eu atiro... Né... Eu acabo criando... Uma instância nova... Dessa pedra... Mas... Uma vez que termina... O tempo da existência dela... Que aqui a gente deixou... Como dois segundos... Ela retorna... Para essa piscina de objetos... E... Toda vez que eu... Precisa reutilizar... Né... Essa piscina... Para me instanciar... Uma nova pedra... Ele me garante... Que ele está reutilizando... Uma instância... Já previamente criada... Alguns cuidados... Precisam ser feitos... Então a gente criou... O método de retornar... Justamente para garantir... O reset... De qualquer efeito... Que a gente tenha... Nesse projeto... De qualquer efeito... Que a gente tenha... Nesses objetos... Para garantir assim... Uma gestão de memória... Mais eficiente... Beleza? Então por hoje é só... E até a próxima!